Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu sou o Yaku e hoje eu vou falar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões ao jogar Royal Quest, né, após o lançamento, né. Apesar de ter tido um grande problema, né, galera, no lançamento aí, pra quem me acompanha sabe que eu acabei perdendo a conexão com a internet, era 11h30, né, e o lançamento do game estava previsto pra meio-dia, né. Houve um atraso, claramente, porém, eu só consegui voltar, né, a entrar no game, era 12h30 e mesmo assim minha internet ficou caindo várias e várias vezes, fiquei basicamente o dia inteiro sem internet, né, e o pouco tempo que eu tive conectado foi por conta do acesso ao 4G, né, que eu utilizei o meu celular aqui, um Team Beta, né, um chip Team Beta, 100 megas de internet, que me possibilitaram jogar aí pouco mais de 3 horas, né. Mas esse não é o assunto do vídeo, o assunto do vídeo é realmente as minhas primeiras impressões. Bom, pessoal, eu vou começar falando sobre as classes que a gente tem no game aqui, né, nós temos o guerreiro, o arqueiro, o ladino, o mago, cada uma dessas classes aqui, né, possui duas subclasses, totalizando 8. O guerreiro, ele pode virar um cruzado e ou um cavaleiro das trevas, o arqueiro pode virar um hunter ou um atirador de precisão, o ladino pode virar um ladrão ou um assassino, o mago pode virar um feiticeiro ou um bruxo, né. Apesar da customização simplificada do game, o game traz consigo características bem fortes aí, né, dos games antigos, né, mano, é muito bacana mesmo, esse jogo é com certeza sensacional. Ao criar sua conta, tá, galera, começar a jogar, o jogo, ele te fornece alguns dias de premium account, tá, o que dá certos benefícios como teletransporte, aumento de ganho de XP e outras coisinhas mais, tá. Galera, o game possui apenas um servidor, tá, localizado na América do Sul e seu ping não oscila pra mais de 60ms. Tô falando pra vocês que não oscila pra mais de 60ms, pois eu testei o ping, né, tem a possibilidade de você testar o ping ali dentro do game e eu testei no momento que eu utilizava o 4G, né, que era meu pacote de 100 megas que é bem fraquinho. Basicamente eu estava utilizando uma internet discada, né, em vista da banda larga de hoje, mas, mano, deu pra jogar super suave, sem lag nenhum, porém, né, como o consumo de pacotes é... Como é que eu posso dizer pra vocês? É frequente, né, consumo de pacotes é frequente, eu acabava que eu tinha que contratar vários outros pacotes, mas o jogo consome pouca banda, entendeu? Por segundo ali, ele costuma consumir tipo 5 meguinha ali de download, 3 meguinha de download no máximo, o upload chega a bater 1 MB só, então você consegue jogar o jogo aí com a internet até fraquinha, né, mas tem que ser banda larga aí, né, 4G é meio zoado, tá ligado? Se o seu pacote for limitado como o meu aí, você vai ter certos problemas, mas, no mais, o servidor tá perfeito, tá ótimo, e é apenas um servidor que a gente tem atualmente, então vocês vão conseguir jogar com todo mundo aí que você quiser, você vai encontrar todo mundo aí que tá jogando o jogo, né, possivelmente. E outra coisa bem interessante, galera, é que a quantidade de brasileiros dentro do servidor está muito alta, né, então, mano, isso faz com que a gente seja a grande maioria aí dentro do game, apesar do jogo ter sido lançado com um servidor na América do Sul, né, ele está aberto, acredito eu, pra toda a América Latina, né, então, é bem maneiro isso, é que a gente entra em comunicação, em contato com mais brasileiros do que o normal aí. Bom, pessoal, ao entrar no game, tá, aparentemente simples, né, vocês vão ver que ele remete uma grande nostalgia, tá, dos games antigos, que pra muitos aí foram os melhores MMORPGs já lançados, né, como Cabal Online, Mate 2, Tibia, Ragnarok, dentre outros jogos aí. O jogo, galera, ele também é muito bem feito em questões visuais, né, você tem uma sonoridade, essa é a palavra correta, acho que é sonoridade muito boa em relação aos efeitos visuais e audiovisuais, né, olha pra vocês verem, ó, ao andar em cima da pedra, ó, faz um barulho, ao andar na areia, faz outro, ao andar na grama, faz outro, né, os inimigos e animais ao redor também tem seus barulhos aí, né, seus áudios, e tá muito bacana, mano, muito bacana mesmo. O jogo, ele entrega, galera, com perfeição e clareza, tá, todas as suas mecânicas de combate, deixa eu até descer aqui um pouquinho pra mim usar aqui com vocês, ó, deixa eu usar essa aqui, dá uma puxada aqui. Ele entrega com muita clareza essas mecânicas, né, como eu disse pra vocês, de combate, dungeon, quests, entre outros aí, o que deixa o jogo muito mais divertido e dinâmico, né, mano. O PVP do jogo é simplesmente sensacional, tá, mobilidade aí também. Esse dash aqui, mano, esse dash aqui é do Cabal, velho, não tem lógica. Isso aqui lembra demais o Cabal, velho. Esse dash aqui, faltou só o recuar, hein, faltou só o recuar. Bom, o jogo, galera, ele traz um sistema antigo, tá, dos jogos antigos aí de troca entre jogadores, o famoso trade e também um leilão, né, que possui dentro das cidades principais aí, tá, e lojinhas, né, que são interligadas também com os leilões aí de cada cidade. Eu vou dar um pulo lá pra vocês verem um pouquinho mais, tá, dentro da city. Eita, rapaz. Esse jogo traz aquela nostalgia também de você ter que lourar os monstros, né, juntar grandes grupos aí e abater eles em conjunto pra você upar mais rápido. Cara, o legal é que você dá dash em cima até da montaria. Usa buffs em cima da montaria também, dependendo da tua classe. Quase todas as classes tem buffs que usam em cima da montaria. Então, ó, aqui a gente tem acesso às lojinhas, né, ó. Pode comprar aqui, né, coisas. E, galera, a moeda do jogo gira totalmente em torno do ouro, tá? Apesar de ter os reais, regios, né, que seria a moeda cash do game, né, o jogo, ele... ele rotaciona muito bem o seu ouro, né, que é a moeda principal do game. Como eu disse pra vocês, vocês também têm um mercado, um leilão aqui, onde vocês conseguem consultar, ó. Já tem gente vendendo, inclusive, ouro, né, por cash. Porque, assim como no Cabal e outros jogos, o Free to Play também pode comprar o seu premium, né. Aqui, galera, não tem Pay to Win. O game não tem Pay to Win. Ai, tem Pay to Win sim, né. Não, existe o sistema de Pay to Fast, né, onde você compra determinados itens aí que aceleram um pouco mais aí na sua experiência e ganho de itens. como ganho de ouro recebido, ganho de XP recebida por monstros, tá. Mas tudo isso aqui é relativo, né, dependendo do seu level. Então, isso aqui vai dar uma acelerada no seu level, tá. Os itens, você vai continuar tendo que obter eles, as cartas vão continuar tendo que ser obtidas aí no drop e tudo mais. Não vende nada na loja aí que seja tão preocupante assim, tá. Deixa eu tentar abrir a loja aqui. eu não lembro qual que é a loja mais. Ah, aqui a loja premium. Então, vocês viram aqui algumas poções de recuperação de vida, né. Deixa eu ver aqui. Aqui você compra os royais, né, os reais régeos, né. Então, seis reais dá sessenta, royais. Deixa eu ver aqui. Elixires, bênçãos. e uma coisa que vai rotacionar muito dentro do game, né, como eu disse pra vocês, é o premium account, né. Então, vocês podem ver aqui que trinta dias de premium account custa duzentos e noventa reais régeos, né. Esses reais régeos aqui em reais normais daria vinte e nove reais. Se você não quiser gastar do seu dinheiro tirado do seu bolso, você pode simplesmente aí, né, começar a vender o seu ouro igual alguns players já estão fazendo aqui, ó. Começam a vender o seu ouro. Olha lá, por exemplo, esse cara aqui, ó, botou, esse cara aqui botou vinte e quatro mil de ouro por duzentos e nove, né. Se ele conseguisse vender por essa quantia, ele já conseguiria garantir o seu premium account aí, né, mano. Então, você tem essa possibilidade, né, de fazer isso. A gente tem algumas outras pedras aqui também. Essas pedras aqui, galera, servem pra ajudar no refinamento, tá. Pra caso um item venha a falhar, ele não regredir de nível, tá. Então, como eu disse pra vocês, isso aqui é só um aceleramento, tá. Não é um pay to win. Isso aqui não vai te dar uma arma mais dez, mais quinze, não. Ainda vai depender da sua sorte. A diferença é que se, dependendo da pedra aqui, né, vai ajudar a fazer com que ela não volte o seu item, né. A gente, você tem também algumas caixas aqui de bruxaria, que vem alguns itens aqui consumíveis também, nada demais. A gente tem aqui também cartas aqui, né. Essas cartas aqui já são um pouco mais roubadinhas, mas ainda assim são cartas iniciais, né. Não colocaram cartas absurdas, não. As cartas, galera, elas funcionam como se fosse joias, tá. nos itens. Então, você equipa essas cartas em determinados slots de itens aí pra que determinados itens ganhem determinados buffs, ok. Mas as melhores cartas pra PVP, por exemplo, são totalmente dropadas, tá. Não podem ser compradas por aqui, não. E se você dropar uma carta desse tipo, você pode negociar com seu amigo por trade, né. Pode vender aí por cash ou pode fazer ter outros esquemas aí. A loja de disquinhas ainda não tá habilitada, aparentemente. Você tem pets aí também, né. E movimentação. Esses montarias aqui não te dão tantos status assim, né. Não comparado às que já tem free no game. Então, não tem nada demais dentro da loja, né, mano. O jogo é muito bom mesmo, cara. Sensacional. E ao alcançar o nível 20, tá, galera, que é o nível que eu estou atualmente, você poderá selecionar uma subclasse específica, tá, e trilhar o seu caminho a partir das novas habilidades e talentos que você vai desbloquear. Então, eu escolhi o cavaleiro das trevas, né, que é o caminho do guerreiro. O guerreiro pode ser cruzado ou o cavaleiro das trevas e quando você escolhe o cavaleiro das trevas você desbloqueia essa árvore de talentos aqui, né, do sangue, do poder e do aço. O domínio já vem, tá, pro guerreiro. Eu não sei qual é a árvore de talentos do cruzado, então eu não posso dizer a vocês, mas acredito que o cruzado não tenha nem esse de sangue nem o do poder, não. Talvez o do aço ele pode ter, não sei. Acho que também não tem o do aço, não. Outro ponto interessante, galera, é a liberdade que você tem, né, pra fazer sua própria build e testar. Então aqui você tem, por exemplo, seus pontos de status, pra cada level você ganha, né, quatro pontos, você pode distribuir aí pros status que você achar melhor. Lembrando que a cada dez status você ganha uma passiva, né, como que funciona a passiva? Por exemplo, pés ligeiros, né, você aumenta a sua destreza, né, se eu não me engano, é a destreza, que é a destreza. A cada dez de destreza você sobe um nível de pés ligeiros e os pés ligeiros aqui, ó, vão aumentar a sua esquiva e também a velocidade de ataque, tá bom? No meu caso aqui eu tô fortalecendo mais o ataque e o vigor, eu já tô com Hércules no sete e o Hércules no sete me dá mais 105 de ataque, você recebe 15 de ataque para cada dez de força, tá vendo? Ó, e esse aqui é o da energia, né, também você recebe 15 de energia para cada vigor, então eu tô no nível 3 do atleta e por aí vai, dependendo da sua build, fica bem maneiro também. Os itens possuem, alguns itens possuem habilidades peculiares, entendeu? E particulares como até aumento de XP, os itens são totalmente visuais, né, como os itens antigos mesmo, porém você pode remover isso também se você quiser aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, acessório da cabeça, eu posso, eu posso ocultar, olha lá, tirar, mas eu gostei aqui do que tá equipado, você também tem as skins e por aí vai, beleza? como eu já disse pra vocês, o jogo tem o sistema de cartas, né, que podem ser associadas aos itens aí, dependendo dos slots, eu não sei se tem item com slot aqui, acho que não, eu mostrarei pra vocês, mas dependendo da carta aí, ela vai dar certos atributos, ó, causa 5 a 10 de dano de fogo quando você ataca para itens classe C, os itens tem determinadas classes, olha lá, itens classe C, possuem vários itens classe C, porém de leve e superiores, tá, isso é bem interessante, você ficar ligeiro aí, você não confunde, é, então galera, depois que você tem essa possibilidade, né, de buildar o seu personagem aí com status, árvore de talentos, né, e atributos específicos que você sobe, e além dos itens equipados, você pode fazer, você pode ser livre, na verdade, pra obter várias builds, né, tanto pra PVE quanto pra PVP, o jogo tá simplesmente sensacional, tá, eu acredito que no momento eu não tenho nada a reclamar do game não, e eu queria até convidar vocês, tá, pra acompanhar as lives que eu vou tá fazendo na twitch.tv barracogameslive, você vai ser muito bem-vindo, beleza? No mais é isso, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu, falou, fui, é nóis!